Não deixa eu me arrepender de um dia ter te amado, João Não deixa eu me escapar assim, me prende nos seus braços, João Cola do meu lado, branco cadeado, põe alarme em mim Não deixa eu chorar no quarto, pensando em você, João Não deixa o tempo apagar, que eu posso te esquecer, João Me liga toda hora, vigia a minha porta, cuida do meu coração Resolve os meus problemas, me leva pro cinema, depois até a lua Me traz uma estrela, me faz a gentileza, comete uma loucura Me leva no seu bolso, me faz de travesseiro, me pendura em seu pescoço, feito um amuleto Você me tem nas mãos, mas não aperta, João, que eu escapo entre seus dedos Me leva no seu bolso, me faz de travesseiro, me pendura em seu pescoço, feito um amuleto Você me tem nas mãos, você me tem nas mãos, mas não aperta, João, que eu escapo entre seus dedos Me leva no seu bolso, me faz de travesseiro, me pendura em seu pescoço, feito um amuleto Me leva no seu bolso, me faz de travesseiro, me pendura em seu pescoço, feito um amuleto Me leva no seu pescoço, feito um amuleto Você me tem nas mãos, mas não aperta, João, que eu escapo entre seus dedos Amém